Prejuízo no agro rioverdense. Um corretor de grãos está sendo investigado por aplicar um golpe de mais de 400 milhões de reais em produtores e empresas. Segundo a Polícia Civil, o corretor entregava contratos ou cheques como forma de garantia aos produtores, recebia os grãos e não efetuava os pagamentos. O corretor de grãos está sendo investigado por estelionato. Nove pessoas que fizeram negócios com suspeito registraram um boletim de ocorrência depois que ele sumiu. Em um suposto e-mail enviado pelo corretor na semana passada, ele disse que está difícil voltar para Rio Verde e que está recebendo ameaças e que teme pela vida da família. Em um outro trecho, ele disse que vai pagar a dívida e que foi embora da cidade para buscar soluções. Ainda não é possível saber o valor exato do prejuízo, porque alguns contratos negociados com o corretor de grãos ainda não venceram. O que chegou para nós é que as compras de grãos eram feitas a prazo e, ao que tudo indica, inclusive por informações trazidas pelas próprias vítimas, é que essa era uma prática comum. Então o corretor de grãos adquire os grãos para pagar posteriormente, faz a venda e depois honra com o contrato. E o que aconteceu foi que alguns contratos foram vencendo e não houve o pagamento. As vítimas não quiseram gravar a entrevista, mas uma delas disse que o corretor de grãos atuava na região desde 2018 e fazia negócios com ele há quatro anos e que nunca teve problemas. Nas redes sociais, o corretor ostentava uma vida luxuosa com viagens internacionais. A polícia já sabe que ele saiu do Brasil e as investigações continuam. As investigações ainda nós podemos considerar que estão no início, então nós ainda nem reunimos todas as informações suficientes sobre o caso para que a gente possa ter um panorama geral. E assim que nós conseguirmos essas informações, certamente nós faremos uma coletiva de imprensa para passar as informações para todos. Esse advogado disse que o cliente dele, vítima do corretor, está tendo que vender bens para arcar com os prejuízos causados pelo suspeito. Ele firmou um contrato de compra e venda futura de soja e os contratos, somando a somatória total dos contratos, totalizam 3 milhões e meio de reais. E no caso, na segunda-feira, ele perdeu o contato com o proprietário. E na quarta-feira mesmo a gente teve essas informações de que ele teria quebrado e não mais respondeu ninguém, respondeu nenhum cliente dele do armazém. Em nota, o advogado de defesa do corretor de grãos disse que ele e a família vêm sofrendo ameaças e por isso não está na cidade. Disse ainda que as informações que estão sendo vinculadas estão equivocadas e que parte dos contratos não venceram. Portanto, não se trata de golpe. Disse também que caso a empresa não consiga honrar com os compromissos, ele irá buscar meios para um acordo.